Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, nesse vídeo é hora de falarmos de um novo jogo aí muito interessante do Bob Esponja que acaba de chegar oficial na nossa Play Store, um port muito bem feito e bem completo que acabou de chegar que é o Spongebob Cosmic Snake, é um jogo que já foi lançado para os consoles e teve relativos sucessos chegou e foi realmente aí, teve notas muito positivas e ele acaba de chegar para Android e iOS eu vou falar um pouco mais sobre esse jogo aqui com vocês a partir de agora, beleza? Antes de mais nada, só deixa o teu like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, é importante demais e sem mais enrolação, bora de vídeo! Galera, é o seguinte, o game Spongebob The Cosmic Snake é um jogo que fez muito sucesso nos consoles tanto no Playstation 5 e também no Xbox Series e agora está disponível tanto para Android e iOS é um jogo que se destaca muito por uma abordagem muito divertida no universo do Bob Esponja o jogo vai ser baixado oficialmente na nossa Play Store e também na Apple Store para você que tem aí o celular da Apple, tá? é um jogo premium que está custando R$ 39,99 e devida ou dada circunstância, se você puder, vale a pena em questões de valor, se você perguntar se vale a pena, sim, vale muito a pena é um jogo realmente muito bom, não tive a oportunidade de experimentá-lo na vez de console mas agora curti muito o jogo, estou realmente gostando muito de jogar é um jogo extremamente divertido, as legendas estão incríveis, a dublagem também a gente vai falar mais sobre o jogo, tá? na verdade, esse jogo aqui é uma sequência do Bob Esponja BFBB e promete trazer elementos muito mais elaborados, tá? muito mais lapidados em termos de jogabilidade e também gráficos a Handgames responsável pelo desenvolvimento garante que essa versão mobile mantenha a qualidade e a diversão da experiência original nos consoles portanto, segundo eles, um port totalmente completo e muito fiel às versões de console, tá? com o lançamento oficial desse título aqui, né? o título anterior, que é o Bob Esponja como eu expliquei o BF ele está em promoção, ele está um pouco mais barato ele é bem próximo dessa versão aqui porém, essa versão está dublada, está bem mais completa gráficos melhores também, mas são jogos bem semelhantes entre as principais características desse jogo aqui podemos destacar a dublagem completa em português como eu já venho falando com vocês é uma adaptação do jogo para uma experiência móvel totalmente otimizada com a dublagem muito limpa, clara e é lógico, as vozes e os dubladores são realmente muito bem feitas o game foi lançado de uma maneira offline então ele é focado realmente no enredo, nas missões como é um jogo premium, teremos compras embutidas focado realmente na história e nas missões dentro do game também oferece um ótimo suporte a controles bluetooth você pode jogar e eles respondem muito bem permitindo a jogabilidade muito mais confortável para os usuários e dando para você realmente um conforto muito maior ao jogar rodando muito bem nos controles falando um pouquinho do enredo o enredo do jogo, ele envolve o Spongebob e Patrick onde eles basicamente encontram uma sereia e lidam com coisas mágicas abrem portais para diversos outros mundos cheios de aventuras e os jogadores poderão explorar esses mundos que na verdade são sete mundos chamado mundo dos desejos e você pode fazer ali os desejos diferentes cada um com desafios e cenários únicos nesse jogo aqui, além disso vai incluir também uma boa variedade de habilidades de plataformas para os jogadores além de 30 trajes diferentes para os personagens e o jogo também destaca-se por uma ótima trilha sonora original e a participação de atores de voz realmente muito conhecidos da própria série do Bob Esponja como eu citei no início também caso você queira jogar o game e acessar o jogo você pode baixar o jogo os requisitos é um Android 7.0 superior e basicamente com um tamanho de 2.5 GB é um jogo relativamente leve para os padrões atuais é um jogo que está disponível nas plataformas móveis de maneira oficial então para você que é fã e que é um ótimo jogo da franquia Bob Esponja esse jogo aqui eu digo para vocês com toda sinceridade que ele está muito bom com muitos locais esses sete mundos que vocês podem explorar de uma maneira realmente muito interessante divertida com gráficos incríveis uma lore bacana dubladores originais e muitos outros elementos positivos que fazem com que realmente esse jogo aqui seja um jogo muito interessante não é à toa que ele fez um grande sucesso nos consoles e agora ele chega completo da mesma padrão e um port muito interessante chegando para mobile e está realmente bem otimizado está bem leve e realmente é um jogo muito bom e divertido principalmente para você que é fã da franquia Bob Esponja beleza? só deixa o teu like para fortalecer o seu trabalho se inscreva no canal sem mais enrolação fui galera e até a próxima e até a próxima